Opa, ada de Opa, 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 o Ai, brother A ideia lá Olhia a solta Sonia a manga Amava a carta sozinha Coral de ouf Printing caneta nem papel Uma ideia fugia Era o rodo cotidiano O espaço é curto, quase um pulal Na ongila amassada, uma guetinha amapada Meu troco é pouco, é quase nada Meu troco é pouco, é quase nada Oh, 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 my brother Oh, 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 my brother Oh, 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 my brother Oh, 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 my brother Sinta, não te encosta Segura que não tem jeito Todo mundo se gosta Sou nela no ralo DJ É linda, mas não tem nome É comum e é normal Só mais um no Brasil da centra A lada de metal Banda 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 joa Bundo contato apressado Fundo cheio de força Boa, boa Aço estou ansiosa da luta Bat Super S сб füh 92 Fabião, Fabião, o Cavalhador 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 . 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 E aí Uso